Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 17 de julho de 2020, sexta-feira. Vamos lá? Vamos lá, então. Vocês vão pegar o projeto, nós vamos abrir na folhinha número 4. Lá está dizendo assim, ó. Fernando gosta de passear no sítio de seus avós. Sempre que vai até lá, traz frutas para toda a turma. Desta vez, ele colheu duas laranjas para cada criança. Então, o Fernando foi no sítio de seus avós e sempre que ele vai, ele traz alguma fruta. E desta vez foi a laranja, ele colheu lá na laranjeira. E ele trouxe duas laranjas para cada criança. A pergunta é, vamos contar quantas laranjas ele colheu? Então, nós temos que descobrir quantas laranjas o Fernando colheu no ao todo. Quantas laranjas ele conseguiu pegar, se ele pegou duas para cada criança. Vocês se lembram quantos alunos tem nesta turma contando com o Fernando? Então, olha lá. Estou com os meus palitinhos aqui de novo. Peguem os de vocês, deixem aí do lado. Então, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez crianças. E ele trouxe duas laranjas para cada um. Então, como que a gente vai fazer isso para descobrir? Vamos lá. Lá no saquinho de vocês, dentro do saquinho, vocês vão pegar o clips que está com círculos. Tem dez pequenos. Porque tem um outro clips que está com círculo maior. A gente vai pegar o pequeno, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Pegar o lápis grafite, desenhar quatro roxinhos de meninas, igual a gente fez lá nas outras atividades. E seis roxinhos de meninos, ok? Depois que desenhou com o lápis grafite, vai colorir. Pintar a cor da pele de cada um. Os olhos, contornar nariz, boquinha. Depois de ter feito isso, o que vocês vão fazer? Vão colar os roxinhos igual a Tia Letícia colou aqui na folha. Os dez roxinhos, tá vendo? Lembrando que tem que deixar o espacinho entre eles, não é para colar grudadinho um do lado do outro. Tem que deixar o espacinho. A cola, abrir pouco e colocar pinguinho, ok? Para não ficar muita cola, senão essa cola vai espalhar e vocês não vão conseguir terminar de desenhar o cabelinho de cada um. Tá vendo que a Tia Letícia desenhou o cabelinho do lado de fora do círculo? Muito bem. Depois que vocês colaram, terminaram de desenhar o cabelo, pintou o cabelinho de cada um, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão pegar a tinta neon, a cor laranja. Ó, a cor laranja. A tinta da Tia Lê não é a neon, mas é essa cor que vocês vão usar, a tinta laranja. E o que vocês vão fazer? Vão molhar o dedinho lá na tampinha, põe um pouquinho de tinta na tampinha. Vão molhar o dedinho. Não molha muito, porque senão vai demorar muito para secar. Porque nós vamos carimbar o dedinho embaixo de cada cabecinha. Nós vamos carimbar duas vezes, porque são duas laranjas, ok? Então, olhem lá, molhou o dedinho na tinta, vai vir aqui e vai carimbar, ok? Olha lá, vai carimbar duas laranjinhas embaixo de cada cabecinha. Lembrando, não coloquem muita tinta, senão vai demorar muito para secar, ok? Depois que vocês carimbaram, dá um tempinho, deixa secar, aí vocês vão continuar aqui com a Tia Letícia. Vão fazer o cabinho da laranja com o lápis grafite, pintar de verdinho. E agora nós vamos começar a contar essas laranjas e fazer a escrita dos números. Então, peguem o lápis grafite. Vamos descobrir quantas laranjas o Fernando colheu. Então, olhem lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já descobrimos que tem dez laranjas. Vamos ver quantas mais. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte laranjas. Nós descobrimos o Fernando colheu vinte laranjas. Agora, aqui embaixo, na linha de resposta, nós vamos escrever a resposta. Então, vocês vão escrever o número vinte, que primeiro é o número dois, na frente o zero atrás. E a palavra laranjas, ok? A Tia Letícia vai aumentar aqui um pouquinho, pra ficar melhor pra vocês. Pausem o vídeo, pra vocês observarem a escrita e escrever na folha de vocês. Quando terminar, nós vamos lá pra folha número cinco. Vamos lá? Lá está dizendo assim. As crianças da sala adoram brincar de roda. Hoje, a brincadeira foi batata quente. Todos participaram. Mas olha o que aconteceu. O Juliano, o Fábio e a Débora já foram eliminados da brincadeira. A batata já queimou eles. E eles já foram eliminados da brincadeira. Quem aí já brincou de batata quente? Quem ainda não brincou? Eu tenho certeza que o papai ou a mamãe conhecem essa brincadeira. E vocês podem brincar juntos. Então, olhem lá. Agora, nós temos que descobrir, descobrir, quantas crianças continuaram na brincadeira. Pra fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Dentro do saquinho agora, vocês vão pegar o círculo maior. O que sobrou aí, que tá com clips, ok? Nós temos dez. Quantidade de dez. Por quê? Nós vamos desenhar de novo. O rostinho das quatro meninas e os seis meninos. Aqui já dá pra fazer alguns cabelinhos. Porque esse círculo é maior. Vocês já podem desenhar. Tá certo? Depois que desenhou com o lápis grafite, vai colorir o rostinho de cada um. E o cabelinho que já fez. Depois de colorir, lá na folhinha número cinco, nós vamos colar o rostinho de cada um em formato de círculo. Porque eles estão em roda. Pra brincar de batata quente, precisa ficar em roda. Então, a gente vai colar um do lado do outro, ok? E aí, se quiser terminar algum cabelinho pra fora do círculo, também pode terminar. Igual a Tia Letícia fez aqui. Lembrando, não exagerem na quantidade de cola. Pede ajuda pro adulto pra ensinar vocês a abrirem, pra não abrir muito. E vocês vão fazer o contorno do círculo com a cola, ok? Então, agora, vamos lá. Aqui no nosso projeto está dizendo que o Juliano, o Fábio e a Débora já foram eliminados. O que vocês vão fazer agora, depois que colou, tudo tá tudo certinho? Peguem o lápis de cor vermelho. Porque nós vamos eliminar essas três crianças que já saíram. Então, pra isso, vocês vão fazer o X lá no Juliano. Faz um X em cima dele. Depois, um X lá no Fábio, porque ele também já saiu. E um X na Débora. Então, quantas crianças saíram? Uma, duas, três. E agora, pra nós descobrirmos quantas crianças ficaram na brincadeira. Vamos descobrir? Então, peguem o lápis grafite e nós vamos contar fazendo os números. Então, olha lá. Um, vocês vão fazer o número um embaixo dessa cabecinha. Dois, fazer o número dois embaixo da outra cabecinha. Três, quatro, cinco, seis, sete. Então, quantas crianças ainda estão brincando? Sete crianças continuaram a brincar. Então, agora nós vamos escrever a resposta. Lembrando que vocês vão escrever os números aqui embaixo de cada cabecinha, tá? Que sobrou, que não tá com um X. A resposta nós vamos escrever aqui na linha de baixo, ó. Sete, o número sete. Crianças. A palavra crianças. Deixa eu ler, vai aumentar aqui pra vocês. Pausem o vídeo e copiem a palavra, ok? Depois que vocês terminaram de responder, nós vamos pra próxima parte. Pegar o giz de cera e colorir a margem das duas páginas que nós fizemos a atividade de hoje. Combinado? Crianças, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Tchau!